Olá pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje vai ser um vídeo mais simples, mostrando para vocês quanto tempo você gasta usando o aplicativo TikTok. Lembrando que o aplicativo do TikTok é o que tem mais engajamento, o que prende mais a pessoa porque fica passando vídeos curtos e conteúdos que a pessoa gosta, então ele acaba gastando ou perdendo mais tempo ali dentro desse aplicativo. E eu vou mostrar para vocês agora no celular quanto tempo na semana, no dia, você gasta utilizando o aplicativo do TikTok. Você vai se surpreender, ainda mais aquelas pessoas que passam o dia inteiro no aplicativo, tá? Então bora lá para o telefone e você comenta aí quanto tempo ou quantas horas assistidas você tem por semana, para você ter uma ideia de quanto tempo você está perdendo no aplicativo. Pessoal, já estamos então aqui no telefone, eu já vou acessar acessar diretamente o aplicativo, não tem muita dificuldade para você conseguir encontrar essa função aqui. Eu já vou acessar e quando acessar a gente vai vir aqui em perfil aqui na parte de baixo. Você pode ver que eu tenho poucos vídeos, vídeos mais simples, porém eu não passo muito tempo utilizando esse aplicativo. Talvez na hora do almoço, porém o restante do dia eu não utilizo o aplicativo. vamos ver quanto tempo eu tenho ali de utilização e eu peço para vocês comentarem quanto tempo você tem, tá? Então vamos aqui no perfil, vamos lá em cima, naquelas três barrinhas lá em cima, né? Cliquei lá, vamos aqui em configuração e privacidade. Então fica um pasmo aí o tempo que você utiliza esse aplicativo. Normalmente, pessoal, pessoas mais jovens ali, em torno ali de 10, 15 ou 20 anos ali, está com um alto nível aqui de tempo perdido nesse aplicativo, tá? Justamente por conta do engajamento que ele traz, né? Você tem a opção de marcar aqui em cima, ó, esta semana, né? No caso, então a gente seleciona qual a semana que a gente está e a gente consegue escolher aqui, na verdade, vou colocar uma semana anterior, a gente vai escolher uma semana anterior para a gente ter uma ideia do tempo que a gente gastou. Você pode ver que no domingo a gente tem um alto nível aí. Eu peço para você comentar quanto tempo você gasta num domingo. No meu caso aqui eu gastei três horas e meia, que normalmente no domingo eu não tenho muito o que fazer, então a gente acaba ficando mais tempo no aplicativo, tá? E comenta ou tira print, tenta postar aí, para a gente ver quem tem o maior tempo e o porquê essa pessoa passa tanto tempo assim nesse aplicativo, tá? E é isso, pessoal. Eu vou estar trazendo outros aplicativos aí, então peço para você se inscrever no canal e outras curiosidades, beleza?